E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Reforma da Previdência, a PEC 06 já passou, ficou o projeto de lei para regulamentar as profissões com risco de saúde, de vida e as guardas municipais armadas, vigilantes armados e guardas noturnos armados estavam incluídos nesse projeto de lei. 60 anos de idade, 25 anos de contribuição na função. Claro, vai ser muito mais tempo de contribuição para quem começou aos 15, aos 60, terá contribuído 45 anos, muito mais que 25 anos na função. Mas por enquanto nós estamos caminhando com esse PL, que ainda não foi definido, ainda a rescaldo da PEC 06. A PEC paralela corrige o que deveria ter sido incluído na PEC 06. PEC paralela, PEC 133. O que é PEC? Proposta de emenda à Constituição. Alteração da Constituição no tocante à reforma da Previdência. E hoje nós conseguimos uma grande conquista, pois na CCJ, que é a parte burocrática de trâmite, as guardas municipais conseguiram a inclusão para que também se aposentem das mesmas regras dos militares e da forma que deveria ter sido já tratada na PEC 06. Então, basicamente isso, o projeto de lei caminhando. Guardas municipais hoje também desarmados, vigilantes desarmados, guardas noturnos desarmados foram incluídos nesse projeto de lei, então foi uma conquista, pois tem cidades que, claro, o risco é muito maior para aqueles desarmados do que para os armados. E a PEC paralela, a PEC 133, uma vitória na CCJ pela inclusão das guardas municipais, também pela regra da aposentadoria especial. Eliel, mas o que mudou efetivamente? Por enquanto, nada. Por enquanto, as coisas continuam em construção. É importante que vocês saibam a dificuldade da construção. Nós temos que parabenizar todos que estão em Brasília, quem tem me mandado vídeo tem publicado aqui, Fena Guardas, a Congeme, o Conselho Nacional das Guardas, todas essas lideranças são importantes. Não vai ter só um pai. Todos são importantes. Você que, de repente, não tem uma militância política nenhuma, mas está na sua cidade mandando e-mail para o Congresso, é muito importante. Você que não tem mandado e-mail, mas tem trabalhado corretamente, com certeza também é muito importante. Você que assiste, você que divulga esses vídeos, você que se interessa por saber. Todos são muito importantes. Então, parabenizar nossas lideranças, essa engrenagem tão grande, chamada Guarda Municipal, desse sistema de segurança pública, que fica dentro do sistema de justiça criminal, e aí a gente vai, de repente, olhando e a máquina é muito maior. Perfeito? Então, basicamente é isso. Se você tiver dúvidas, eu volto para tirar para vocês essas dúvidas, mas ainda é construção. Assim como o PL, que rescalda dentro da PEC 06, para as profissões de risco, e hoje guardas municipais desarmados, vigilantes desarmados e também guardas noturnas desarmados foram incluídos, a PEC paralela, a 133, também tem caminhado muito bem para que nós estejamos em pé de igualdade com todos os militares, aqueles que o próprio risco da função nos leva muito mais cedo e aposentar mais tarde. Muitos nem chegarão a esta oportunidade. Perfeito? A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Estamos juntos. Vamos continuar trazendo as informações para vocês.